Olá pessoal, parei aqui em frente ao grupo Array para registrar uma coisa terrível que está acontecendo nesse trecho aqui da estrada. Todo ano a mesma coisa e esse ano parece que está bem pior porque vários carros voltaram sobre a maneira desses carros que são carros tanque, queimadas de um lado e outro da pista impedindo inclusive o trânsito de veículos na rodovia BR-343. Passei, mas com muita dificuldade, um risco muito grande porque um incêndio na mata seca. Dá uma olhada aí. Na verdade ninguém sabe como começa, mas é possível se prever como termina e é preocupante, cada vez mais preocupante, por isso mesmo é que as autoridades ambientais sempre alertam. Olha quanta fumaça pessoal, olha quanta fumaça. Vou só dar uma olhadinha aqui na hora para você. Parei aqui, estou parado, está na vira da pista fazendo esse vídeo, por isso tirei o cinto para poder lutar melhor aqui dentro do carro, mas estou parado, viu? Inclusive o câmbio aqui está no neutro, só pôr uma olhada na roda, são 12 horas e 58 minutos. Bem aqui pertinho fica a unidade escolar da comunidade Água Boa, tá? O sítio Menino Jesus, caixa d'água, a fumaça de sol, viu? Muito calor, temperatura altíssima e impressionante, viu, a queimada. De um lado e outro da pista. É isso aí, eu volto.